Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Significado dos Nomes e hoje vamos saber um pouco sobre o nome Sandra então já deixe seu like e se inscreva no nosso canal porque aqui você vai ficar sabendo tudo sobre o seu nome vamos conhecer um pouco sobre a personalidade, características e muito mais de quem se chama Sandra então vamos lá se você está procurando qual o significado do nome Sandra provavelmente você se chama assim ou pretende dar este nome para o seu bebê ou conhece alguém com esse nome seja qual for o seu caso, vamos ver agora o significado e origem do nome Sandra Sandra é de origem italiana e significa protetora da humanidade ou defensora do homem Sandra é uma pessoa decidida, independente e dinâmica e ela tem grande capacidade para cargos de liderança elas são verdadeiras românticas e ela coloca o seu amor e a sua paixão em tudo o que faz sempre procurando fazer tudo muito bem feito além disso é uma menina apaixonada pela vida e pelas pessoas por isso é muito sociável e nunca terá dificuldades em fazer novas e duradouras amizades Sandra ama conhecer pessoas novas e ela sempre será uma boa amiga que estará sempre pronta para dar e receber carinho daqueles que mais gosta Objetiva e responsável, generosa, quem se chama menina Sandra costuma ser uma pessoa romântica que quando encontra o amor não mede esforço meninas que se chama Sandra são muito amorosas simpáticas e generosas e além disso são pessoas de coração bom que se dedicam a ajudarem o próximo deixe nos comentários se você se chama Sandra ou conhece alguém com esse nome e esse foi o vídeo de hoje deixe seu like e se inscreva no nosso canal para ficar sabendo tudo sobre o seu nome tchau e até o próximo vídeo Tchau Tchau